Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que nós aqui na nossa região cultivamos uma roça. Nós temos aqui deste lado milho e deste lado aqui feijão. Em algumas regiões as pessoas falam capinar, aqui nós falamos é limpar. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente limpa uma roça de milho e uma roça de feijão. Muitas pessoas em uma roça desta aqui, como tem bastante mato, eles usam um produto para matar o mato. Um produto químico. No nosso caso aqui nós não gostamos de usar, porque além de matar o mato, vai prejudicar muito a questão do rio. Porque essa água aqui ela vai escoar, vai descer para o açude. E já houve um caso aqui na nossa região das pessoas usarem esse mata-mato aqui nas margens do açude. E ia acontecer uma grande morte de peixe. E aqui na nossa roça, nós não usamos nenhum produto químico. Nós fazemos a limpa, damos uma limpa, duas, três se necessário. E é o que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. E se você é novo aqui com a gente, dá essa forcinha aí se inscrevendo. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Eu vou mostrar aqui agora como é que eu limpo uma roça de feijão. Olha o feijão aqui como está bonito. Agricultor raiz é assim, ó. Limpo a roça é na base da enxave. Nós não usamos aqui nenhum produto químico não. Porque nós sabemos que só vai prejudicar tanto a nossa roça, né. Como os açudes aí próximos. Porque essa água aqui ela vai escoar, vai direto para o açude. E como eu já falei, aconteceu aqui já o caso das pessoas usarem um produto químico para matar o mato. E descer a água para o açude e matar uma quantidade enorme de peixe. Então nós aqui, ó, limpo mesmo para a enxadinha. Dá muito trabalho, mas não prejudica o meio ambiente. E é isso aí, gente. Dá uma forcinha aí, hein. Se inscreve para ajudar a gente a chegar no pessoas inscrito. Estamos quase lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Todo dia eu limparço desse tanto aqui. Terminava rápido. Aí. Muito mato limpo hoje. Outro dia eu termino. Por hoje. Cadê? Eu cansei. Eita menina. A produção foi boa mesmo. Acabou. Eita menina. Eita menina. Eita menina. Eita menina.